Essa é uma máquina de escrever Olivetti Lettera 82, fabricado lá nos anos 80, final dos anos 70, em muito bom estado de conservação na cor azul marinho, uma cor difícil até de encontrar, então trago para vocês aqui, vou fazer um teste de escrita com ela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.